Deixa eu pensar no pique aqui. Pô, o time dos caras tá muito chato já, hein, véi. Pô, queria jogar de Dianatan que tá banido, véi. Tá, vamo lá, peraí. Pô, mano, vou ter que jogar de Fiddle, mas Fiddle não é muito bom aqui também, véi. Marquinhos, cinquentinha cintar esse game penosa aí no pique, os DPS no sigilo. Cinquentinha cintar esse game? Eu tô uma vitória de pegar mestre, mano. Você quer que eu hinto o bagulho? Você tá contra eu, é isso? Quinhentos reais eu hinto, mais a um. Quinhentos reais na hora. Se você mandar adiantado, eu hinto. Ó, e ele tá contra nós, mano. Esse fracas aí, se eu não me engano, uma vez ele perguntou pra mim o que eu achava de N. E tem uma N do outro lado, então eu acho que ele é a N. Vou fazer questão de descampar, viu, dog? Caso contrário, quinhentos conto. Ah, galera, aquele clássico caso. O cara vai só ouvir, ele não vai dar goste não, véi. Ele só vai tá ouvindo só lá, hein. Vamos falar de um assunto aleatório, então, galera. Porque geralmente quando eu tô jogando, eu falo tudo o que eu vou fazer na partida. Eu acho que eu só jogo e não falo o que eu vou fazer, né? Fala uma coisa e faz o contrário? Hum... Tava querendo gankar top, mas eu não vou, não. Vamos falar o contrário do contrário, fingindo que eu tô falando o contrário, mas na real eu tô falando a verdade. Sussa. Só batemos de frente aqui no guerreiro. Ué, é o aronguejo e flash? A gente pega ele ainda, viu, Catarina? Se você tiver na pegada. Vai no que tá sem flash, amigão! Oxi, o cara querendo bater no cara que tinha flash. Putz, fracas. É isso que a sua N faz, mano? A sua N dá esse dano. Esse é o damage. Mano, quase deu merda essa play, porque... Cês sabem o porquê, né? A Catarina queria focar o cara que tinha flash, tá ligado, véi? Pô, Jay, se você morrer aí é muito ruim, véi. Boa, garoto. Matou, ele sabe de algo. Pô, é aquilo que a N mid dele faz, mano? Mandou um flash pra me completar, não arrumou nada. Nada. Ah, ele tá sem flash e mid, eu vou gankar de novo, hein, mano? Eu não vou nem dar base, mano. Valeu, Dakota. Obrigadão pelo sub de presente com nós, viu, guerreira? Hum, ele tinha flash ainda, né? Safe, deu pra matar. Não tem problema a N pegar, a N me pegar aqui, ó. Só mete o pé, será que tinha um ward aqui? Tinha, hein, mano? Caramba, os caras tomaram aquele gank com um ward, véi. Não flasha, mano. Não flasha, só aceita. Aí. Não flasha não, dog. Vem cá, Catarina. Não flasha, cara. Aceita o bagulho, véi. E aí, Arauto, você tá todo bugado, mano. Vai dar uma tensãozinha pro tio aqui. Pra ela me dar e cá, pra vocês tomarem cuidado, então. Mano, tá bom então. Eu não vou fazer esse Arauto, não, beleza? Eu decidi, não vou fazer ele mais. Pô, mano. Olha o boneco do fracas, mano. Usou o flash e todo o combo dele pra poder matar o Lucien. Ele não matou ninguém, véi. Ele é um boneco muito ruim, véi. Nós temos que concordar aqui que o boneco é horroroso, véi. Valeu, Edivaldis, mano. Obrigadão pelo sub, viu, Edivaldis. Aqui eu já tô... Aqui eu já tô arrastando já, né, galera? Aqui eu literalmente... Acho que dá pra ver que eu fiquei brabo com fracas, né, mano? Pera aí, deixa eu voltar lá. Boa, Jayce. Matou, pelo menos, mano. Muito bom, né? E a wave ainda dele ficou boa, véi. O Jayce mandou bem. Ele vai ter TP. Muito bom, véi. Nossa, quase que eu roubei, véi. Sem querer. Quase que eu roubei o barato sem querer, véi. Quase que eu roubei, véi. Dá a bolota, dá a bolota. Senão ele vai dar B. Deu B já, então. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Mano, o Graves não tinha smite, mano. Se eu tivesse apertado insta W, eu tinha roubado, véi. Ele bateu no olho e o bagulho ficou com 100 de vida. Era só apertar W. Pô, vai ser paioz que o Lucian morrer ali, véi. Mas se ele matar, God. Vamos ver. Vamos lá. Bem paioz que, hein, mano? Esse foi paioz do paioz. Top também morreu. Acho que eu não tenho dano pra matar esse cara. Puta, hein. Nice. É, galera. Como é que tem uma Nami de Lucian Nami, né, véi? Tem uma lenda de Lucian Nami. Não tá sabendo lançar a brava, véi. Que situação, hein? Sabia que eu tava aqui e morreu do mesmo jeito, hein, véi. Como é que pode, né, véi? Aí tá parecendo o Jace esses caras aqui, véi. Sabe que o cara tá lá e morre do mesmo jeito, véi. Olha, não tava up não. Deixa eu revelar. Na real não. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Dá um daninho, 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 dá um daninho. Já gastou cooldown, Lucian. Já gastou cooldown ele. Já gastou cooldown. Aí. Boa, garoto. Well played. Tem baron, não? Tem arauto? Bora. Mano, vocês viram na hora que eu tava procando o Flash em X-Tek? Se eu tivesse procado pra lá, meu time todo ia morrer. Aí eu proquei pra baixo e fui ajudar eles. Pera aí. Pegar isso aqui. Será que eu faço corta cura? Mano, olha essa compra, hein, mano? O que vocês acham dessa compra, hein? Ó, meu time já tem muito dano e tem 4 dano AP. Não, 3 dano AP bruto, né? Meti uma Banshee, velho. Não usei o cronômetro ainda, né? Tá ruim isso aqui, hein, mano? Não era pra nós ter lutado isso aqui, velho. Mas se o cara levar top tá bom. Na hora que eu vi que o Jayce tava top, nós já tava em desvantagem numérica, tá ligado? Se eles não fizer o dragão, tá bom. Ó. Aí dá pra falar que isso aqui foi ok pra nós. O foda foi 1k de gold que eu dei pra venda, hein? E possivelmente ela vai fazer QSS, hein? Acho que a Catarina mata esse cara, vai. Não, e eles fez o dragão, sim. Pão, 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 pão. Eu sou folgado, mano. Vai dar bom ou vai dar ruim aquilo ali? Porque eu não tô lá não, hein, mano. E nem vou participar ainda, mano. Aqui a nossa ViBaron. Deixa eu matar o Hammer só pra... Só pra falar que eu participei. Vamos fazer barra agora. Nossa, olha a vida do... Qual é que o Lucian morre? Aí. Ai, seguiu, vai. Não precisa nem esmitar isso aqui. Agora tem que lidar com a Vayne, mano. Olha a build dela, mano. O cara... Mano do céu, que build é essa, velho? Mano, o cara vai fazer placa pra Vayne, velho. Aparentemente. Uai, ele pegou o QSS pra usar o bagulho com o delay, dog? Aí não vale, né? Tom, 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 tom. Tanca pra mim, por favor, dog? Se tancar, humilde. É, esse pack nós fez um estraguinho aqui, hein, galera. E bobear vai ser GG. E bobear esse Jayce vai ganhar a PDL. Olha. Galera, o Jayce ganhou o PDL, mano. O inevitável aconteceu, velho. Nós deu o PDL pra esse cara. O Jayce ganhou a partida. Nossa Senhora. Deixa eu ver se aconteceu o que vai acontecer aqui. Vamos ver. Pera aí. Eu vou honrar o Jayce, que ele era um cara muito gente boa. Subir de nível. Pegamos o tão sonhado mestre, galera. Na primeira etapa aí, dessa nova season, certo? Então, bem-vindo, Dudu, né? Fazer aquele clássico. Bem-vindo, Dudu. Adeus, fracas. Aquela propina lá, DPS. Olha lá. Adeus, fracas, né, mano? Que nós estamos subindo pro Raelo. Bem-vindo, Jimmy. Acho que nem o Yoda não tá mestre, né? Bem-vindo, Takeshi. E vambora, mano. Pra próxima. Tchau, tchau, tchau.